E aí pessoal, tudo bom com vocês? Daqui é o André para mais um novo vídeo no canal e como já devem ter visto no título, nós os vamos falar acerca do novo estádio do Pedro de Luana. Pedro de Luana, fundado no ano de 1980, é a formação com mais títulos no girabola, contando atualmente com 15 títulos. Como foi visto atualmente, Pedro de Luana vai construir a partir deste ano de 2020 um estádio de futebol com capacidade de 30 ou 40 mil espectadores e terá também um restaurante de quatro salas de convivência para os angolanos e estrangeiros. Em declarações à imprensa, após a participação da 64ª edição da Correira de Fim de Ano, São Silvestre de Luana, disputada na terça-feira passada, Tomás Faria efetuou, no entanto, o balanço da primeira volta do girabola 2020, que considera um saldo positivo. Ele também elogiou a equipa, argumentando que o primeiro turno da prova era a primeira posição, o que não acontecia nos últimos cinco anos, que este mesmo lugar era sempre ocupado pelo 1º de agosto. Líder atual com 38 pontos no campeonato de girabola, 1º de agosto é o 2º colocado com 37. O Pedro, neste momento, tem 15 jogos. Lele vem 12 vitórias, 12 empates e o marirota, 28 gols marcados e 6 sofridos. São os números do início de campeonato nacional nesta primeira etapa de competição. Na edição de 2018 para 2019, os petrolíferos terminaram a primeira volta na 2ª posição com 38 pontos. E o 1º de agosto, como já havia mencionado, terminou em primeiro lugar com 33. Obteve nove triunfos, quatro empates, duas lhe errosas, 19 gols marcados e 7 sofridos. Bom pessoal, por hoje é tudo. Espero que tenham gostado do vídeo. Subscreve-me no canal, deixe um like, comente no que está a achar e dêem suas opiniões sinceras acerca de tudo, o que acham deve mudar, o que é que eles devem melhorar, para que nós possamos avançar juntos. Por favor, não esqueça o like para dar aquela força. É o que André falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho